Música Olá alunos do Youtube Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe a Ellen do canal da Rete É a Rete, né? É a Rete, né? Eu trouxe porque ela tem um canal muito, muito bacana e vocês sempre pedem para eu estilizar o uniforme de vocês O que você faz no seu canal, Ellen? Tem bastante DIY, tem bastante coisa legal que vocês vão gostar Aí eu dei um desafio para ela Peguei essa camiseta do uniforme Aí eu pedi para ela fazer alguma coisa para deixar uma camisetinha mais estilosinha Mais estilosa Dá para fazer alguma coisa, Ellen? Dá para fazer, mas a gente sabe que o uniforme a gente não pode fazer muita coisa É, porque senão na minha escola não entra Eu acho que a gente também Então a gente vai fazer uma coisa bem básica Básica, mas que já dá todo um certo glamour no seu uniforme Você vai ficar diferente Você vai ficar mais estilosa Básica, fácil e barata Exatamente, bem baratinha E qualquer um pode fazer Então vamos lá ao vídeo E você vai precisar de uma camiseta de uniforme Essa eu já cortei a gola Mas pode ser com gola também Eu acho que se você cortar a gola fica mais estilosa Aí você pode escolher Se você quer as pérolas brancas As pérolas pretas ou spikes Eu vou escolher as pérolas brancas Porque nesse azul aparece melhor Mas fica a sua preferência Aí eu usei aí, gente Cola de artesanato Mas você pode colar com cola quente também Que cola de artesanato fica mais fácil Eu acho que gruda mais Porque pode ir na máquina na hora de lavar E agora é só colar, pessoal Muito fácil Ah, coloquem na pérola pouco Mas pouquíssima cola Tá? Bem pouco produto Porque é complicado E se não pode vazar um pouquinho de cola Aí não é bacana Gente, eu não sei fazer nada disso Mas saiu muito legal E se vocês estão gostando desses Faça você mesmo Coloquem aqui embaixo Que nós queremos muito saber Nós vamos ficar muito felizes em ajudá-los Gente, pode fazer com o spike Ah, não se esqueça Um dia no canal da Hatch Porque a gente fez um tênis Muito estiloso Sabe aquele tênis velhinho assim? Que você não gosta mais Ele ficou muito bacana Bom, a gente terminou aí a primeira camada E a gente resolveu fazer uma segunda camada Pra aparecer mais E não ficar tão simples Mas você verifique se você quer, tá? E eu achei que ficou lindo Porque parece um colar Eu já estou louca Pra fazer em todas as camisetas Aqui de casa E vai Cola, cola, cola Foi muito legal esse dia A gente ficou conversando Opa, a câmera saiu um pouquinho Queridinha Mas nós já estamos terminando Você pode chamar uma amiga Pra vocês fazem na sua camiseta E na camiseta dela também E olha como ficou Ficou linda E aí, gostaram? Viram como uma coisinha tão simples Toda a diferença E você vai arrasar na escola Em cinco minutos você resolve o seu uniforme E fica super diferente E a mãe não vai brigar Porque você não vai gastar muito Você não vai fazer sujeira na casa Se vocês fizerem Coloquem foto no Instagram No Facebook E marque a gente, tá? Eu vou colocar as redes sociais da Ellen aqui Vai lá no canal da Ellen Porque a gente fez também Uma coisa muito bacana Pra você continuar arrasando na escola O que a gente fez? A gente fez um tênis estilosérrimo Com uma coisa só também Uma coisa só também Que vai mudar Todo seu look Vai ficar muito mais divertido Seu tênis Você vai pegar aquele tênis velhinho Muito divertido É, você vai pegar aquele tênis velhinho E você vai ver E está apagado Aquela coisa apagada Que você já está enjoado É, você vai arrasar na escola E vai ficar super diferente E coloca lá no canal da Ellen Que vocês vieram do meu canal Porque eu quero muito saber Porque a gente vai seguir vocês também Tá bom? Um beijo pra vocês Obrigada, amiga Por ter me ajudado Obrigada, amiga Vou falar com você Até que fim Até que fim Um beijo, gente Um beijo Tchau Tchau